A portaria estabelece as regras, as diretrizes para que os médicos peritos do INSS façam adesão a esse programa de revisão de benefícios por incapacidade. Então, para esclarecer melhor esse assunto, explicar bem do que se trata isso, eu estou aqui com o ministro interino do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Boa tarde, ministro. Muito obrigado por conversar ao vivo aqui com a gente na TVNBR. Bom, então, o que é essa portaria? Qual é o objetivo dela? Do que ela trata? O Ministério do Desenvolvimento Social, ao publicar essa portaria, ele faz uma verdadeira revolução na forma de avaliar a atividade médica pericial no INSS. Deixamos de avaliar simplesmente o cumprimento de horário e passamos a verificar a eficiência do trabalho. Aqueles peritos que aderirem a essa nova modalidade, ou seja, uma pontuação para o trabalho executado e não apenas agendado, como é no presente, poderão participar de um processo de revisão dos benefícios em que será obrigatória a adesão a quatro perícias dia. Se nós tivermos os 1.500 peritos aderidos que nós já tivemos no passado nessa nova modalidade, nós teremos uma capacidade de realizar 6 mil perícias por dia de revisão. Isso vai dar 120 mil perícias por mês e 1.200.000 perícias durante o ano de 2018. Lembrando que em 2017 nós realizamos apenas 250 mil perícias e a nossa proposta, a nossa pretensão é a ousadia de quintuplicar o número de perícias para completar o pente fino, completar a revisão de todos esses benefícios ainda dentro do governo do presidente Michel Temer. Esse é um trabalho, como o senhor falou, já vem sendo feito desde 2016. O que muda agora, quais os avanços nesse sentido? Isso também gera uma economia importante para os cofres públicos. Nós revisamos até esse momento 250 mil benefícios, já geramos uma economia de 5,7 bilhões de reais desde 2016 até dezembro de 2017. Completando esse trabalho, o que muda? Nós vamos acelerar a execução das perícias, em vez de fazer uma média de 20, 20 e poucas mil perícias por mês, vamos passar para 120 mil perícias, vamos agilizar o trabalho e a economia que nós estamos prevendo só no auxílio doença para esse ano de 2018 chegará em torno de 20 bilhões de reais, além da economia que nós vamos realizar na revisão da aposentadoria por invalidez daquelas pessoas que são menores de 60 anos e maiores de 55 anos, que tenham há mais de 15 anos o benefício vão ficar de fora da revisão. Importante dizer que as pessoas não precisam sair correndo para uma agência do INSS para marcar a perícia. Todos os beneficiários que passarão pela revisão vão receber nas suas casas uma carta registrada, convocando a pessoa para que ela entre em contato com o telefone 135 para marcar dia e hora da realização da perícia. E aí, no dia e hora marcados, comparecer e realizar a perícia. Alguns terão o benefício mantido, aqueles que mantiverem capacidade, aqueles que estiverem aptos para o trabalho terão o benefício cancelado. Para o médico perito, só para finalizar, quais as vantagens de aderir a esse programa? A vantagem principal é uma flexibilização da carga horária. Em vez de eu medir apenas a presença do perito, independente do que ele seja capaz de produzir, eu vou medir o que ele efetivamente produz. Por exemplo, eu marco 15 perícias num dia, tenho uma greve de ônibus, não aparece nenhum beneficiário, o perito fica lá seis horas parado. Na atual sistemática, ele não recupera isso em nenhum momento. Na nova, ele vai ter que fazer as 15 perícias. Ou ele vai fazer hoje, ou ele vai ter que fazer outras atividades, porque ele vai ter que cumprir uma carga de trabalho efetiva. Ou seja, eu deixo de medir a presença física do perito e passo a medir a efetividade do trabalho, o trabalho efetivo do perito. Isso muda profundamente e a vantagem para o perito é que ele poderá executar as suas tarefas num tempo um pouco mais curto do que a jornada normal, que pode ser de quatro, de seis ou de oito horas. E, tendo cumprido essa atividade, claro que vai ter limitações, ele não pode fazer as tarefas todas rapidamente, em uma hora, por exemplo, ir embora. Vai ter travas para evitar esse tipo de situação, mas ele poderá sair, eventualmente, uma hora antes do turno de trabalho. Mas o cidadão, aquela pessoa que depende de uma perícia, vai ganhar, porque a fila vai diminuir, o tempo de marcação vai ser mais rápido e o acesso à perícia, o acesso ao benefício será mais ágil. Perfeito, ministro. Muito obrigado pelas informações ao vivo. Então, só para lembrar que essa perícia, essa revisão, é obrigatória para o beneficiário que for convocado e se ele não comparecer para fazer essa revisão depois de ser convocado e notificado, ele pode ter o benefício suspenso e até cancelado.